Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então a codificação dos nossos protótipos de tela. O que eu vou estar fazendo nessa videoaula é a tela do usuário. A tela do usuário vai introduzir dois conceitos. O primeiro conceito vai ser como eu trabalho com o campo senha. O segundo, como eu trabalho com campos do tipo rádio, que vai ser o tipo. O ativo eu já mostrei na aula anterior como fazer, que no caso é o boolean. E a chave estrangeira de pessoa eu também já mostrei como fazer. Então eu já pré-codifiquei aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. Depois se você quiser, é só baixar o código lá no GitHub. Eu deixei no GitHub lá, vou deixar na descrição do vídeo. É só baixar lá. Então eu fiz um data table, fiz um botão novo. Aí coloquei a coluna nome e CPF. Esses dois futuramente vão vir da pessoa, porque o usuário também se liga com a pessoa. Coloquei o tipo do usuário, coloquei se ele é ativo ou não e coloquei as opções. Aí eu fiz o diálogo. Aí no diálogo eu já fiz a chave estrangeira de pessoa. Então só mostrando para rodar para vocês verem. Então a seleção da pessoa já está pronta. É igualzinho nós fizemos no cliente. Então não vai ter nenhum segredo para vocês fazerem. Então só mostrar como que ficou, botão novo. Está aqui, pessoa já. Agora falta o campo senha, o campo senha, o campo tipo e o campo de ativo ou não. Vamos começar então pelo campo senha. O campo senha, eu vou colocar aqui um rótulo, um output label. E vou chamar ele de senha. O campo senha, ele é representado por um componente que chama-se password. O password, ele é parecido com o input text. Ele tem maxLang e ele também tem size. O maxLang, detalhe pessoal, aqui por exemplo, eu vou pôr maxLang 8, que é o tamanho máximo da minha senha. E o size, vou pôr 10. Mostrando para vocês como que ficou a diferença. Novo, o campo senha aqui, é que meu navegador já achou que é um autocomplete, mas não era. Aqui você vai digitando, ele já vai ocultando para você. Esse aqui é o campo do tipo senha. Então ele não mostra a digitação. Então, primeiro assunto da videoaula, ok. Próximo assunto, rádio. O rádio, ele é muito utilizado quando você tem várias opções e você quer marcar somente uma. É o caso do nosso tipo de usuário. Por exemplo, no sistema de farmácia ou drogaria, eu vou ter o administrador, vou ter o gerente, vou ter o balconista. Ou seja, eu vou ter vários tipos de usuários. Então aqui eu vou criar o tipo rádio. Então eu vou ver aqui, p2. Output label. Então eu vou colocar aqui, value, tipo do usuário. Aqui que vem o componente. Nós já aprendemos o select boolean checkbox. O select boolean checkbox a gente usou para fazer ativo. Aqui a gente vai usar o select one radio. Select, selecione um, no caso uma opção. É esse aqui que a gente vai utilizar. Esse daqui, você precisa dentro dele falar quais são as opções possíveis. Então eu vou vir aqui e vou usar o select item. Se vocês lembrarem do select item, eu já mostrei ele quando a gente fechava estrangeira. Aqui, eu tinha o value e tinha o label. É o mesmo princípio. Então eu vou vir aqui, vou colocar o value e vou colocar o label. Lembrando que o value é o que eu gravo, o label é o que eu mostro. Por exemplo, eu vou gravar a letra A e vou mostrar a palavra administrador. Se eu vier aqui, dar um refresh para vocês verem. Está aqui, esse aqui é o rádio. Vou colocar mais. Então vamos vir aqui e colocar mais. Então vou colocar mais um. F2 ponto, select item. Vou colocar item value e item label. Então eu vou colocar aqui, sei lá, G. G vai ser o gerente. E vou colocar mais um aqui, o B, que vai ser o balconista. Ou seja, então eu tenho o super usuário que é o administrador, um usuário mediano que é o gerente. E o usuário mais básico que para mim vai ser o balconista. Então agora se você rodar aqui, dá um refresh. Aqui, o rádio, eu só posso escolher um por vez. Ele não deixa eu marcar dois. Então a gente já fez o segundo assunto da videoaula. Também está ok. E por fim, falta o ativo. O ativo, a gente já explicou na videoaula como fazer na passada. Então é o ativo. O ativo é igual ao liberado. Para isso eu vou usar o select boolean checkbox. Pronto. Finalizamos então o nosso diálogo. Mostrando para vocês como que ficou. Novo. Aqui, ativo e desativo. Com isso pessoal, a gente fecha o que eu mostrei. Já dá para fazer o estado, dá para fazer a cidade, dá para fazer o cliente, o fabricante, o produto, o funcionário, o pessoa, o usuário. Ou seja, o que vai faltar agora, você pode perceber que boa parte do sistema é bem parecido com o tipo das telas. O que vai mudar um pouco mais é o desenho na tela do venda e tem venda. Esse aqui eu vou gravar uma videoaula para a gente fazer então como que eu penso em fazer o nosso carrinho de compras, a nossa venda. Mas até esse ponto aqui já dá para vocês resolverem boa parte dos problemas que vocês devem estar tendo. Bem pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam aí de curtir e compartilhar o canal para dar aquela força. A gente se vê na próxima aí, onde a gente vai dar continuidade na construção da tela da venda. Abraços, até a próxima.